Eu vou vir aqui em Canvas Size e colocar aqui em centímetros, com as medidas de 52 centímetros por 40 centímetros. Ele tem aqui um milímetro a mais, se você quiser deixar bem redondinho, você pode escrever aqui direto, 52 por 40, ou criar um documento novo, já 52 por 40, eu queria mostrar na última aula esse painel Canvas Size, mas se você quiser já pode criar diretamente nesse tamanho, 52 por 40. E eu vou clicar em OK. Muito bem, agora eu preciso colocar guias para que eu saiba onde tem 5 centímetros, onde tem os 5 centímetros do outro lado, o espaço no centro, assim por diante. Para isso a gente vai habilitar uma ferramenta chamada Réguas, na verdade a minha já está habilitada, mas eu vou mostrar o caminho para que você possa habilitar no seu também, e fica no menu Visualizar. E aqui em Visualizar, clique para visualizar as réguas, ou Ctrl R. Se eu clicar agora eu vou desligar elas, e se eu clicar novamente eu vou reabilitá-las. Essa minha régua está na unidade medida em polegadas, eu sei disso porque a gente quando acessou o Canvas Size sempre estava marcado em polegadas, quer dizer que meu documento está aqui marcando em polegadas, e eu queria que ele marcasse em centímetros. Então eu vou clicar com o botão direito na régua, e aqui eu posso alternar entre as unidades de medida, e eu vou colocar centímetros. Ok, agora eu consigo ver que 4 centímetros vai daqui, então eu vou pegar aqui a lupa, no sinal de mais, e aproximar um pouquinho, e agora a gente consegue ver ali 5 centímetros. Eu vou pegar agora a mãozinha para navegar um pouco. Bom, 5 centímetros está aqui, o que eu posso fazer para fixar essa informação é vir aqui na régua, eu clico e arrasto, e ele vai trazer uma guia, e aí eu coloco essa guia sob 5 centímetros. Se eu quiser que fique bem preciso, eu posso segurar a tecla Shift, e ele vai pulando aqui em unidades redondas, assim ele vai ficar bem preciso, eu consigo ver junto com o meu mouse, vai aparecer escrito ali, ó, 5 centímetros, e eu coloquei uma guia em 5 centímetros. Eu posso fazer de cima para baixo, clico e arrasto, aqui no horizontal, 5 centímetros, segurando o Shift, para ir grudando, e eu coloquei mais uma vez. Eu poderia repetir todo esse procedimento para criar as guias, ou posso fazer de outras maneiras mais rápidas. Por exemplo, vim aqui em visualizar, e escolhi a opção de nova guia. Em nova guia eu poderia dizer, eu quero uma nova guia que fique a 5 centímetros na horizontal. Depois eu volto, nova guia, 5 centímetros na vertical. Depois eu volto novamente, vou dizendo cada uma das medidas que eu quero. Porém, tem uma maneira ainda mais fácil, que é vindo aqui em visualizar, e escolhendo a opção novo layout de guia. Então, antes eu só vou apagar todas as guias que eu já criei, vou vir aqui em clear guides, e eu vim novamente, visualizar, e novo layout de guia. Em novo layout de guia, você encontra primeiro um conjunto de pré-definições, você pode inclusive salvar uma pré-definição, se você repetir muitas vezes o mesmo conjunto de guias, e até carregar pré-definições que você tenha salvo no seu computador, ou que outra pessoa tenha fornecido para você. Aqui você pode escolher quantas colunas que você precisa, e quantas linhas você quer. No caso, como a gente vai colocar duas fotos uma do lado da outra, a gente quer duas colunas, porém, nenhuma linha. Eu tenho aqui o número de colunas, vão ser duas, tá certo? Aqui a largura de cada coluna, a gente tinha determinado que ia ser, era 30 centímetros, né? Mas eu também posso deixar vazio, se eu quiser, porque ele já vai ficar certo, no final das contas, esse tamanho, quando eu colocar o espaço entre as colunas e a margem corretamente. Então, aqui eu vou deixar em branco, e eu vou colocar que o espaço entre as duas colunas seja de 2 centímetros, que era aqueles 5% que eu tinha determinado, e aqui em margem, eu quero que as minhas margens tenham 5 centímetros. Para facilitar, eu vou copiar e colar em todos os campos. Ok. Se eu tivesse colunas que já existiam, eu poderia deletar essas colunas que já existem, e eu poderia também dizer que eu quero centralizar elas de acordo com o canvas, aqui não precisa, a gente já tem as medidas certinhas que a gente precisa, então, basta eu clicar em OK. E a gente consegue ver as nossas guias, dando aqui a borda de 5 centímetros em volta, de 2 centímetros no meio, e o espaço para cada uma das duas fotos que a gente vai adicionar na nossa diagramação na sequência. Aproveitando que a gente está falando de guias, deixa eu mostrar algumas outras opções referentes aqui a guias. Se você acessar aqui visualização, além das guias, se você acessar show, você também tem o grid. O grid aparece um conjunto aqui quadriculado para facilitar também a diagramação, o encaixe de coisas no layout, principalmente para quem vai trabalhar com design, ou vai fazer talvez uma diagramação de foto livre, ou algo do tipo. Se você quiser customizar como funciona esse seu grid, basta vir em editar, preferências, e aqui nas preferências tem preferências para guias, grids e slices, que é mais para a web. E aqui a gente tem a cor de cada uma delas, e aqui no grid a gente também tem aqui a distância entre cada grid. Então, aqui ela está com exatamente uma polegada, cada quadrado desse mais escuro é uma polegada, com quatro subdivisões. E eu poderia colocar, por exemplo, cada espaço vai ser 10 centímetros, e além de 10 centímetros, eu quero, por exemplo, quatro subdivisões, ou menos subdivisões. No caso, eu vou colocar aqui, cinco centímetros, com cinco subdivisões. Assim, cada quadradinho desses tem um centímetro, e o quadrado total tem cinco centímetros. A gente consegue ver como dá certinho aqui com nossas guias. Se você não quiser mais ver esse grid, ele estiver te atrapalhando, só vim aqui em visualizar, show novamente, grid, ou utilizar os atalhos, que sempre vão aparecer nos menus, do lado do nome da ferramenta. Outra função muito útil são os smart guides. Os smart guides vão ser referências roxinhas, que aparecem para tentar te ajudar a encaixar a sua imagem em alguma coisa. Você vai perceber que conforme eu vou arrastando, aparece a linha roxa dizendo, ó, você encaixou numa das linhas do grid, você encaixou numa das guias. Esse smart guides meio que vai te ajudar a visualizar o encaixe das imagens. São guias inteligentes que aparecem enquanto você move uma imagem. Eu vou deletar essa imagem que eu estava desenhando. Além disso, a função snap faz com que os seus objetos, que você estiver criando e movendo, vão grudando aos objetos, como os grids e as guias. Em snap to, você determina em que ele gruda. A princípio, ele vai grudar em tudo. Com o snap ali habilitado, você move o objeto, ele tende a se fixar, a colar numa guia, num grid, numa outra camada, ou algo do tipo. É uma função bem útil para ajudar na diagramação. É uma função bem útil para ajudar na diagramação.